Música 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 Ei vim vim vim, mas eu é de boa Pior é quem for do teu cara aí, véi Qual foi o meu velho, meu amigo? E aí? Beleza? Tá comendo aí, hein, pai? Tô, véi Tô tomando um café aqui, véi Mas você quer, véi? Não, não Música Porra, tomara que não me ofereça de novo, véi Tô cagado de fome Toma aqui, é pra você dizer que eu sou safado, véi Porra, já que você tá insistindo, tô me lembrando aí, ó Música 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 Cara de frango. Véi, ó pai, que desgraça aquele bicho perde meu dedo ontem, véi. Quem, rapaz? Aquele Lucas mortão de fome da desgraça, véi. O mortão? Foi, véi. Uma vez ele já roubou minha coxinha, véi. Comiu minha coxinha toda. E aí até o dia aquele... O biscoito que a gente tava lá... Eu não vi no dia, véi. Ah, foi você? Aquela desgraça mordeu meu dedo, véi. Aquele dente da desgraça dele lá. Ó pai, véi. Foi morder a coxinha, levou meu dedo todo. E eu não mandei nem um pedaço, véi. A gente tem que fazer o plano pra pegar esse cara. Mas tem que ser um plano infalível. Bora aprontar alguma coisa com comida, véi. Que aquele bicho é morto de fome pra desgraça. Bora lá em casa então que tem um... Vamos ter esse... Uma semana aqui na geladeira. Eu tenho o que é isso aí, véi? Foi um bom aí. A gente vai fazer a experiência da porra. Bora fazer então? E é... Pera aí, hein. Cadê os equipamentos? Você já tá assim? Já por que, véi? Tá achando que comida é brincadeira? Então vou usar essas paradas aqui, ó. Usa aí. Agora sim, nós estamos adequados pra mexer com isso. Pronto. Como você mais vai... Esse plano vai ser do... Vai ser muito bom. Pega a pimenta ali. Beleza. Pega a orégano. Pega ali, aquele ali. Pega o capixuque. Pega o capixuque. Doutor, vou usar a seringa também. Vamos, usa a seringa. Eu vou deixar essa parte pra você. Então, peraí, vamos... Joga um potinho de sal, senão... Ação. A peraí... É... A peraí... O policia está batendo. É baguncinha. Não, não, não... Alicate. Cara, não vai pra matar não, cara? Não, não vai matar ele, não. Pense que me dê essas vezes. Vou botar um pouquinho de colesterol. Isso aqui você vai estar com sinôncio anal, né? Vou usar sim, ele levantou de fome. Você vai usar isso aqui, cara? Eu vou usar isso aqui, cara. Eu não acredito. Agora, micro-ondas. Meia hora de micro-ondas? Isso tudo? Ele não é muito de fome? Meia hora. Podemos gerar mais crédito? Pronto. Tá fedendo pra porra. Nossa, cara. Isso é tão do caralho. Não parla pra porra agora. Deixa eu ver a direção do vento aqui, Bob. Nossa, cara, que isso aqui é festa. Agora que a gente quer ser desgraçado também, né? Você vai tirar. Eu falo pra você dar o mesmo bolo aí, é? Fala que a gente tá comendo maravilhosos e deliciosos bolos, que eu não vou te dar. Ah, eu também não faço nem a mesma questão de você comer. Ah, você não... E eu não vou te dar esse bolo. Aqui, você tem aqui no meu dedo. Desculpa, viu? Desculpa, agora a gente vai comer esse bolo. É, a gente vai comer bolo sozinho. Mas como você é muito meu amigo, eu vou te dar um pedacinho. Mas é só um pedacinho. Não vai comer todo não, porque você mordeu o dedo do cara. Vê se você não morde o meu dedo, Bob. Só um pedaço, né? É? Ó, fã! Eu falei que ia dar certo, eu falei que ia não valendo. Vem, vem. Não sei. Sabe quanto aqui é o bolo? Não sei. Ali tem que bater um elefante, pô. Cara. Quem sentar que você botou aquilo tudo nisso? Não tô vendo. Não tá fazendo efeito, velho. O que você é aqui? O que você é aqui? Desgraça eu também, pô, cabra. Nada não. Obrigado, velho. Valeu. Agora a gente vai ter que fazer outra coisa, porque... Boa, ali. Beleza. Você também, mas... Você que foi burro, velho. Foi você. Eu mandei você usar... Você sabe que eu não sei usar... Aguinha, não sei... Vai enjeitar. Você não enjeitou direito, não, pô, velho. Eu não sei usar isso, não. Você me deu essas coisas, velho. Você é burro pra desgraça, velho. Eu botei no canto do bolo e... Não, porque faz aos poucos mesmo. É assim mesmo? É. Então vai esperar mais dar certo, velho. Pode esperar. Desgraça, velho. Desgraça. Desgraça, velho. Ai, desgraça. Não tire muito grande. Pô, filhada. Mano, a serinha é lida. Os caras não conseguem lida a sombida. Não dá. Eu vou ficar sombendo aqui. Porra, não vou pedir mais nada a ninguém, velho. Mas por isso que ele tá dando risada, não tá entendendo nada, velho. Porra. Acho que eu vou pro médico, velho. Porra.